Abertura Francesco Matarazzo escolhe o filho Hermelino como seu sucessor na presidência da empresa. Mas em uma viagem a Itália, Hermelino morre em um acidente de carro. Abalado com a morte do filho, precisa escolher um novo sucessor. E se decide por Chiquinho, seu filho mais novo. Mas os demais filhos reprovam a escolha. Não posso assinar isso, papá. Enquanto isso, Percival Farquaar busca investimentos para viabilizar a Itabira Iron, empresa criada para explorar o minério de ferro do Brasil. Mas a quebra da Bolsa de Nova Iorque coloca o mundo em crise. Quantos andares a mais você acha que a fundação aguentou? Em São Paulo, o monumento triunfante de Martinelli ainda não está completo. Para sobreviver, ele depende dos seus negócios de importação e exportação. Mas esses negócios também sofrem com a quebra da Bolsa. E o movimento de navios no Porto de Santos despenca. Os investimentos de Guilherme Guine correm perigo. O mundo está em crise. E no Brasil começa uma revolução que vai mudar o destino do país. O mundo está em crise. O mundo está em crise. O mundo está em crise. Música Assumo provisoriamente o governo da república como delegado da revolução em nome da marinha, do exército e do povo brasileiro. Em meio ao caos que assola o Brasil e o mundo, um homem toma o poder da nação. Getúlio Vargas. A mudança de poder interessa a Guilherme Guino. Com seus negócios no Porto de Santos indo mal, ele busca meios de sobreviver à crise. A grandeza futura do Brasil depende principalmente da exploração de suas jazidas de ferro, nacionalizando a indústria siderúrgica. Nós daremos um grande passo na escalada ao alto destino que nos aguarda. Guini percebe que os interesses do novo presidente se alinham aos seus. O projeto de Vargas oferece a oportunidade perfeita para que ele se volte à política nacional. Havia sempre divisões entre os que queriam continuar conectados com esse capital estrangeiro que também trazia tecnologia e influência. E sempre havia uma ala mais nacionalista que acompanhou, por exemplo, que admirou muito o Guilherme Guini. Vargas começa imediatamente a executar seu plano nacionalista. Eu tenho um contrato assinado pelo presidente da república, autorizando a minha empresa a funcionar. Meu caro Farquhar, o presidente da república sou eu. E eu não me lembro de ter assinado nenhum contrato. Mas isso é um absurdo, senhor Vargas. Nós vamos rever o contrato inteiro. Se ele for de interesse da nação, será aprovado. Se não... Itabir é uma das maiores reservas de ferro do mundo. Enquanto Farquhar pretende exportar o minério, Vargas quer usá-lo para iniciar a indústria siderúrgica no Brasil. O Getúlio, desde cedo, acreditava, sim, nesse estado gestor, nesse estado administrador, nesse estado indutor do desenvolvimento. Em 1931, a questão da sucessão de Matarazzo ganhou uma nova urgência com o adoecimento do conde. Nós devemos lembrar que era uma família de muitos filhos. Havia os homens, as mulheres, e já se dava a rivalidade entre os vários subgrupos dentro desses herdeiros. Muito bem. Já que estamos todos aqui, podemos começar. Mas do que se trata tudo isso mesmo? Eu passei os últimos quatro anos pedindo para que vocês assinassem esse testamento. Hoje, eu não estou pedindo. Eu estou exigindo. Papai, com todo respeito, nós simplesmente não concordamos. Não vamos assinar esse testamento. Mas todos os seus irmãos já assinaram esse documento. Por que vocês se recusam? Mas o Chiquinho ficar com toda a empresa? Um absurdo. Chega! O Chiquinho deu a vida pelos negócios da empresa. Assim como o seu irmão Hermelino. E o Chiquinho é a minha escolha. Eu fiz esse testamento pensando no melhor para a empresa. Mas se vocês não quiserem o melhor para a empresa, vocês também não vão fazer parte dela. A pressão do patriarca deixa os filhos sem escolha. Eles assinam o testamento. Matarazzo garante que após a sua morte, a presidência da empresa passará para Chiquinho. Martinelli tenta salvar seu edifício da crise financeira. Com seus outros negócios indo mal, ele precisa que o prédio comece a dar lucro. Ele inicia as atividades do edifício antes que o acabamento final esteja pronto. Martinelli promove grandes e luxuosos eventos, repletos de celebridades, para divulgar o empreendimento. Um brinde. Um brinde a todos e ao grande Martinelli. Salvatore. Me dê boas notícias. Alguém se interessou em alugar ou andar? Uma sala que seja? O prédio acabou sendo um elefante branco, porque uma parte ficou fechada. Era mais a mais do que havia necessidade no período. Eu construí o maior edifício da América Latina. E eu preciso de mais prazo. Aviso os demais que eu quero renegociar dívida. Impossível. É um marco na história desse país. Será que você não enxerga a importância econômica deste prédio? Falo como amigo, Giuseppe. Se não vender esse prédio, você vai perder tudo o que tem. Esse edifício vai ser a sua ruína. O senhor vai fazer falta aqui no seu prédio, seu Martinelli. Não é mais meu, Santino. E eu vendi. Um prédio desse deve ter rendido o dinheirão, não? Adiós, Santino. Boa sorte, senhor Martinelli. Martinelli usa o dinheiro da venda para pagar suas dívidas. Da transação, sobram apenas 500 réis. Boa fortuna, Santino. Ele dá ao ascensorista do edifício. Foi um trabalho muito bonito, uma hipopéia. 600 operários trabalharam na obra e ele marcou, alterou a paisagem de São Paulo. Demoraria anos até que outra construção rivalizasse a estatura e a elegância do edifício Martinelli. E ele não dá para pagar suas dívidas. Cançoe. 찰are. Antônio! 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 Liga! Safado! Envenenando o meu poço! É, não fiz nada disso não! Tá maluco, velho? Mentiroso! Quem mais ia botar veneno na minha água? É, que vou saber! Ah, você sim! Não foi! Em Salvador, uma simples disputa de vizinhos está prestes a mudar a história do país. Pois eu vou provar que foi você! Prove! Prove que eu quero ver! Prove que eu quero ver provar! Diga aí, seu Manuel! Ele não tá me envenenando? Diga! Isso não é veneno? Isso é petróleo! Aviso os demais que eu quero renegociar a dívida. Martinelli é obrigado a vender o edifício para quitar suas enormes dívidas. Seus irmãos já assinaram esses documentos. Por que que você se recusa? Matarazzo finalmente consegue que os filhos assinem o testamento. Garantindo que Chiquinho seja seu sucessor na presidência da empresa. Enquanto o presidente Vargas não toma sua decisão, a Itabira Iron de Farqua continua impedida de funcionar. E em Lobato uma descoberta surpreendente vai mudar o rumo do Brasil. Isso é petróleo! É impossível! Já fizeram pesquisas? Não existe petróleo em Lobato. Veja o senhor mesmo. Naquela época a grande corrente dizia que o Brasil não detinha nenhum recurso correspondente a petróleo. A descoberta em Lobato chega ao renomado geólogo de Salvador, Silvio Frois. Eu vou ver o que eu posso fazer. Silvio Frois, há quanto tempo? Tempo demais. E se eu te dissesse que existe petróleo no Brasil? O governo do Vargas decretou em 1934, mas decretou. O Brasil não tem petróleo, não se toca mais no assunto. Eu só preciso de alguém que financie a pesquisa. O plano é interessante. Eu sabia que você ia gostar. É interessante, mas muito caro. É um projeto grande. São custos necessários. E muito arriscado também. Ninguém acredita que exista petróleo em Lobato. Confia em mim. Imagine o quanto você pode ganhar. A verdade é que o porto não anda nada bem, Silvio. E se eu investir um dinheiro desse e não tiver resultado? Eu posso ir à falência. Mas se nós encontrarmos o petróleo, você vai mudar a história do país. O que você me diz? Então... O que você me diz? O que você me diz? Eu acho que nós vamos para Lobato. Sabia! Nós temos essa geração de pioneiros da qual o Guilherme faz parte, que via no petróleo uma oportunidade de desenvolvimento para o Brasil. Ele começa a financiar esses geólogos que iam contra essa tese oficial do Estado brasileiro, porque aqui não tem petróleo. Se você conseguir as provas, provas realmente concretas, eu as levarei ao presidente do Brasil. O papel do líder é fundamental nisso. As pessoas esperam a liderança para tomarem ação. E o líder tem que estar sempre lá, otimista, levando as coisas para frente e fazendo as coisas acontecerem. Petróleo em Salvador, hein? Quem diria! Isso muito me interessa, doutor Guilherme. Eu gostaria de pedir as concessões para investigar as jazidas na região e explorar o petróleo que encontrarmos. Pois a concessão para as investigações estão concedidas. Já a da exploração, o senhor a terá. Assim que nós efetivamente encontrarmos o petróleo. Senhor, me desculpe a insistência, senhor presidente, mas se eu não puder explorar financeiramente o petróleo, a investigação não valerá de nada para mim. Fique calmo, doutor Guilherme. O seu esforço vai ser bastante recompensado. Eu gostaria de convidá-lo para fazer parte do Conselho Técnico de Economia e Finanças do Brasil. Guilherme aceita o cargo. Além do prestígio político, a posição no Conselho Técnico trazia um benefício este. Decidir o futuro da Itabira Ayrton e de Percival Farco. Então o Getúlio passa a ter essa relação de confiança e de cumplicidade com Guilherme para certas coisas que foram capitais na construção desse Brasil mais urbano, industrializado. A concessão das minas de Itabira ainda está congelada por Vargas e Farco articula uma reunião com deputados federais para tentar influenciar o presidente a seu favor. Onde estão os deputados? Não existem mais deputados. Getúlio, dissolveu o Congresso. Com licença. Num golpe de Estado, Getúlio Vargas institui o Estado Novo no Brasil. Sem o Congresso, Farco arperde sua única possibilidade de influenciar o presidente a favor de seus negócios. Eu acho que todos os pioneiros, ao mesmo tempo, tiveram que sofrer e se beneficiar das suas relações com o governo. Com o aval de Getúlio, Guilherme investe grande capital e inicia as investigações da Bahia. Ele arrisca tudo na sua busca pelo petróleo. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Com seu parceiro Silvio Frois, Guilherme Guini começa a procurar o petróleo em Lobato. Pois não? Enquanto isso, Percival Farco tenta iniciar os trabalhos da sua Itabira Ayrton. Mas Getúlio Vargas dissolve o Congresso Nacional. Agora o destino de Farco está totalmente nas mãos do ditador brasileiro. E o Giguinho é a minha história. E Matarazzo acredita finalmente ter resolvido o problema da sucessão de sua empresa. Chiquinho? Oi André. Esperando o papai? É. Preciso que lhe autorize uma compra. Um pouco estranho, não é? Faz quatro anos que nós assinamos o testamento. Você é o sucessor escolhido do papai. E mesmo assim, você precisa de autorização para decidir qualquer coisa. Você sabe como ele é, né? Gosta de controlar tudo. Claro, claro. Mas quando nós assinamos, nós achamos que você teria o controle de tudo. Será que o papai confia de verdade em você? O que você está querendo ensinar, André? Nada, Chiquinho. Não quero insinuar nada. Enquanto o papai estiver por aqui, o testamento fica de pé. Mas quando as coisas mudarem, talvez seja melhor rever a situação. O modelo era esse, né? As famílias escolhiam um dos herdeiros para comandar o complexo empresarial. Esse modelo complicou a vida de centenas, dezenas de empresas familiares brasileiras. Mais de metade. Eles nunca aceitaram o testamento. Eles assinaram, mas nunca aceitaram. Calma, Chiquinho. Não há nada que eles possam fazer. Claro que tem. Claro que tem, pai. Eles podem questionar o testamento. A empresa vai ficar estilhaçada. Eu preciso ser nomeado presidente agora, enquanto o senhor ainda está aqui. Não. Isso não. É o único jeito. Eu preciso do contor de verdade. Uma promessa num pedaço de papel não vale nada. Eu sou o presidente. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas como? E o Hermelino? Você não é o Hermelino. Entendi, pai. Certo. Então, eu me demito. Pode rasgar o testamento. Eu não quero mais nenhuma relação com essa empresa. Nenhuma. Meu filho, vem cá, Chiquinho. 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 Ele trabalhou muito, né? Por uma sucessão harmoniosa. E amplamente aceita. Matarazzo precisa manter Chiquinho como seu sucessor. Mas ele não quer abrir mão do seu poder na empresa. Depois de muito refletir, ele elabora uma estratégia. Senhor André. Senhor André. Desejando que meus próprios filhos resolvam por maioria sobre aquilo que mais lhes convenha, decidimos, eu e Chiquinho, fazer uma consulta a fim de que respondam se estão satisfeitos com os atos que realizei. Reunindo nas mãos de Chiquinho, a maioria dos votos da nossa socerão. A carta é uma astuta manobra política de Matarazzo. Ele dá aos filhos a possibilidade de anular o testamento. Mas o patriarca sabia que eles nunca iriam contra sua vontade enquanto ele estivesse vivo. Sem escolha, os irmãos confirmam a validade do testamento. O grupo não consegue mais manter a mesma vitalidade. Não havia uma liderança consensual apoiada pelo pioneiro fundador. Ele fez prosperar uma lógica de valores e fez com que, enquanto ele prevalecia no projeto das empresas e da família, isso esteve presente. Na medida em que houve a sucessão, isso deixou de prevalecer. Em 10 de dezembro de 1937, morre Francesco Matarazzo. O sepultamento do conde foi um dos maiores acontecimentos na história de São Paulo até então. Acabaram até as flores na capital paulista e adjacências. E foi uma comoção geral. Seguindo o desejo de Francesco Matarazzo, Chiquinho assume a presidência das indústrias reunidas, fábricas Matarazzo. Agora, ele é o chefe da família. Mas a família não é mais a mesma. Já furamos dezenas de poços, Silvio, e nada de petróleo. O maquinário é importado, o salário dos trabalhadores, as análises de laboratórios. Estamos gastando uma fortuna. Mas vai valer a pena. O petróleo está lá, eu tenho certeza. Mas o dinheiro está acabando. Vamos deixar essa última perfuração terminar. O Estado Novo muda radicalmente o panorama político do Brasil, centralizando todo o poder nas mãos de Getúlio Vargas. Getúlio, dissolveu o Congresso. Sua política de nacionalização da indústria coloca a Itabira Iron de Farquaar novamente em perigo. Não podemos descansar enquanto não encontrarmos o nosso objetivo. E enquanto o país se ajusta ao novo regime, Guilherme Guine e Silvio Frois buscam petróleo em Salvador. O dinheiro está acabando. Vamos deixar essa última perfuração terminar. E assim tomando Silvio, encerramos a investigação. O petróleo finalmente jorra em Lobato. A riqueza é um meio para verbalizar o sul. O poder é conseguir manter o rumo até alcançar o objetivo. Sr. Guine, chegou um telegrama. O que é que foi? Vargas estatizou o poço de Lobato. O nosso petróleo agora é do governo. Assim que esse petróleo jorrou, o Getúlio tirou do capital privado e nacionalizou. Sr. Presidente, eu preciso insistir. Essa decisão deveria ser repensada com cuidado. Isso muito me impressiona, meu caro. Eu sempre achei que você gostava da minha política. Recursos naturais na mão do governo brasileiro. Ou será que eu estava enganado? Não. Absolutamente. Mas eu tenho sócios. E nós gastamos muito dinheiro com a pesquisa. Ao menos a concessão para explorar o petróleo poderia ficar com a nossa empresa. Sinto muito. Isso não vai ser possível. O petróleo brasileiro pertence ao governo. Mas, presidente... Fique calmo. Claro que se vocês quiserem, vocês podem impedir o ressarcimento do capital investido. Eu não quero que vocês saiam daqui de mãos abanando. Quando vem uma decisão de um ditador, porque era realmente o caso de Getúlio, não há muito o que se discutir. Froese entra com uma petição para recuperar o dinheiro investido. Qual o problema? Você não vai assinar? Eu dependo do Porto de Santos. E o Porto é uma concessão do governo. É melhor para mim ficar nas graças do Vargas do que pedir essa indenização. O que você vai fazer agora? O petróleo já está fora das nossas mãos. Fique à vontade para tomar a sua decisão. Mas eu preciso pensar no próximo passo. A questão não era uma questão financeira. Era uma questão de um sonho. E esse sonho não seria compensado através de uma indenização. Ao recusar a indenização por Lobato, Guim lhe garante uma excelente posição com Getúlio Vargas. E agora ele decide focar sua atenção na indústria siderúrgica. A siderurgia já estava totalmente estabelecida nos Estados Unidos. As grandes pontes já se beneficiavam dessa siderurgia. Mas no Brasil ainda nós não tínhamos essa tecnologia e havia a necessidade de importar todos esses produtos. Para se criar uma indústria siderúrgica é necessário minério de ferro. E as minas de Itabira são o maior depósito do minério do país. Mas a concessão para a exploração das minas está nas mãos de Percival Farquhar. Caso Vargas finalmente aprove o contrato, que há anos está em revisão, Farquhar pretende exportar todo o minério extraído. Guim não pode deixar que isso aconteça. Ele usa sua influência junto ao presidente para cancelar de uma vez por todas o contrato de Farquhar. Eu vou esmagar esse presidente. Eu vou esmagar Guilherme Guilherme. Eles querem que o minério de ferro fique nas mãos dos brasileiros, não é mesmo? Então o que nós faremos? Vamos construir uma empresa 100% nacional. Mas como será essa empresa brasileira, se a maior parte das ações ainda vai continuar com o senhor? Mas ninguém precisa ficar sabendo desse pequeno detalhe, meu amigo. Com sócios brasileiros, Farquhar cria uma nova empresa, a Companhia Brasileira de Mineração. O conselho técnico encabeçado por Guine autoriza a empresa a funcionar. Com a exploração das minas de ferro de Itabira, Farquhar vai se tornar o maior empresário de minério de ferro do mundo. A Companhia Brasileira de Mineração. Farquhar, senhor presidente. Farquhar está por trás de tudo. A Companhia Brasileira é apenas uma fachada para o americano, nós precisamos barrar. Barrar? Isso é evidente. Guilherme. Eu sempre soube que Farquhar estava por trás da Companhia. E o que isso importa? Nada. O importante é que a Companhia está registrada no Brasil, cumpre as leis brasileiras, o resto é irrelevante. Eu discordo que isso seja irrelevante, senhor presidente. O senhor está se deixando levar pelas emoções. Farquhar é apenas uma peça do jogo. Deixa ele cumprir o seu papel. Aliás, o senhor também tem um papel a cumprir. A empresa de Farquhar vai extrair o minério, mas ainda é necessário transformá-lo em aço. Ainda precisamos de uma siderurgia. Vargas cria a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico e nomeia Guilherme como presidente. Ele está junto com Getúlio discutindo o futuro da siderurgia no Brasil, né? E será o homem da total confiança do Getúlio. A cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é escolhida como lugar de instalação da futura usina siderúrgica. Guilherme tenta conseguir capital estrangeiro para a construção da usina. E um projeto grandioso como a siderúrgica precisa de muito dinheiro. Mas a Europa está em crise. Se a guerra estourar, conseguir um empréstimo vai ficar praticamente impossível. O nosso trabalho deve ser mutuo. As linhas de investimentos são todas muito certas. Só que dependemos do posicionamento do presidente. Em breve, esse debate... Doutor Guilherme, é oficial. A Alemanha invadiu a Polônia. Começou a guerra. Dois dias depois, França e Inglaterra declaram guerra aos alemães. A Companhia Brasileira de Mineração. Farquhar finalmente consegue autorização para extrair o minério de ferro de Itabira. Farquhar, senhor presidente. Farquhar está por trás de tudo. Guilherme fica outrajado com a manobra do seu maior adversário. Mas o presidente Vargas acalma seus ânimos. E Guilherme fica encarregado de executar o plano da siderurgia nacional. Mas o início da Segunda Guerra Mundial ameaça a empreitada. A Alemanha invadiu a Polônia. Começou a guerra. A Alemanha invadiu a Polônia. Já se passaram meses, doutor Guilherme. E ainda não tivemos nenhum avanço em nossa siderúrgica. Presidente, o senhor sabe a dificuldade de se conseguir um empréstimo nesse momento. Há uma guerra acontecendo. E é justamente por isso que nós precisamos de uma siderúrgica. Uma guerra precisa de aço. Eu entendo. Mas onde vamos conseguir o dinheiro? Isso, meu caro, é trabalho seu. Conseguir um empréstimo depende de como o Brasil vai se posicionar durante a guerra. E, com todo o respeito, senhor presidente, tomar essa decisão é trabalho seu. O Guilherme Guinle, o grande desafio dele é levantar uma obra de grande porte, com sofisticação tecnológica, com uma mão de obra despreparada e num ambiente de guerra. Nos primeiros anos da Segunda Guerra, o Brasil permanece neutro. Mas para conseguir capital estrangeiro, Vargas precisará fazer uma escolha. O Getúlio negocia, vamos dizer assim, o apoio do Brasil aos Estados Unidos em troca de uma coisa que para ele era preciosíssima. Era o financiamento de uma indústria siderúrgica no Brasil. Mas o banco americano que iria realizar o empréstimo desiste da transação. Atravessamos um momento histórico de graves repercussões. Sentimos que os velhos sistemas e as fórmulas antiquadas entram em declínio. Não é, porém, como pretendem os pessimistas e os conservadores empedernidos, o fim de uma civilização. Mas o início tumultuoso e fecundo de uma nova era. As palavras de Vargas causam alvoroço no mundo. O discurso é recebido como um apoio aos governos nazifascistas. Vargas está ameaçando se juntar ao eixo. O maior país da América Latina pode virar um território hostil aos Estados Unidos e aliado à Alemanha nazista. Era uma época de descrença na democracia liberal. Da parte tanto da esquerda quanto da direita. Os Estados Unidos, temerosos ao ver o Brasil se aproximando do eixo, decidem financiar a siderurgia de Vargas para garantir o apoio brasileiro. Guilherme é enviado para os Estados Unidos para discutir o acordo. A família Guilherme era um nome de peso no cenário internacional. Ele consegue o empréstimo de milhões de dólares para a construção da usina siderúrgica. Em 30 de janeiro de 1941, Vargas assina o decreto que cria a Companhia Siderúrgica Nacional. Guilherme é nomeado presidente da nova companhia. Para essas pessoas, a riqueza material não é um fim. É um meio. É um meio de viabilizar o sonho. E o sonho do Guilherme era a sua liderança e da sua família. Após anos de desafios, Guilherme alcança seus objetivos. Licença, Sr. Fácar. O Sr. Guilherme está aqui para vê-lo. Guilherme? O que ele quer? Mande-o entrar. Bom dia, Sr. Farqua. Confesso que estou surpreso em vê-lo, Sr. Guilherme. O senhor sabe do interesse nacional no minério de ferro. E eu sou o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. E isso quer dizer que nossos encontros serão mais frequentes? Pelo contrário. Vim aqui informar que o governo vai estatizar a sua companhia. Estatizar a minha companhia? Acho que seus negócios no Brasil finalmente acabaram. O governo toma conta das minas de Itabira. E Farqua perde todo o dinheiro que investiu na empresa. Começa a construção da usina de Volta Redonda. Não tem ninguém parecido na história recente do Brasil com o mesmo prestígio que o Guilherme Guine teve em 1945. Eram muitos desafios e ele conseguiu chegar ao final com a obra em dia. Após ser estatizada, a Itabira Iron de Farqua é rebatizada de Vale do Rio Doce. Juntas, a Vale e a Companhia Siderúrgica Nacional formam um dos maiores complexos de mineração e siderurgia do mundo. Com o Guilherme Guine à frente, o Brasil entra na era do aço. Conseguir confrontar interesses tão fortes demonstra que é capaz de se aliar a grandes talentos e viabilizar sonhos usados. Perder seu edifício não foi o fim de Martinelli. Ele se muda para o Rio de Janeiro e continua com outros empreendimentos. Quando visita São Paulo, evita a rua Líbero Badaró para não ter que encarar seu maior fracasso. Ele tinha uma visão urbana do que a cidade se tornaria, que ninguém tinha naquela época. Ele sentiu o potencial. E sentiu talvez o potencial também através dos Matarazos, que vinham com essa força toda das indústrias. Matarazos deixa seu sucessor escolhido, Chiquinho, na presidência da empresa. As grandes chaminas eram o símbolo de prestígio e isso ele cultivou ao longo de toda a sua vida. Quando começa a sucessão, prevalecendo a lógica de poder, ela sufocou a lógica de resultados. O pai foi construindo degrau por degrau, rapidamente, mas degrau por degrau. Ele já pegou esse conglomerado nacional e internacional. Agora você imagine a complexidade de controlar tudo isso. Quatro homens que construíram o Brasil. Francesco Matarazzo, o imigrante italiano que perdeu tudo ao chegar ao Brasil. Não! 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 Trabalhando como mascate, começou um império. Hoje eu sou o maior comerciante de farines. Percival Farquaad, o intrépido empreendedor americano que enfrentou os problemas dos trópicos e da política brasileira na sua busca para unir as Américas. Hoje estamos inaugurando a ferrovia que vai atravessar todo o continente. É muito arriscado, é uma loucura. Por isso que temos que aproveitar a guerra, não fugir dela. Giuseppe Martinelli, o imigrante pobre que ousou enfrentar uma guerra para construir sua fortuna. E lançou a pedra fundamental da verticalização das cidades brasileiras. E Guilherme Guim, o brasileiro visionário que manejou o instável cenário político do país. Independente do posicionamento do presidente, o nosso trabalho deve ser mantido. E construiu as bases da indústria nacional. Apoio e apoio de